Já, deixa eu te dizer uma coisa, lá no livro de provérbios tem descrito sete coisas que Deus detesta e não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a pessoa falsa que diz mentiras e que provoca brigas entre amigos. Olha o texto da palavra de Deus, o que está dizendo para mim e o que está dizendo para você. Agora tem uma coisa, hein? A gente vai pedir a São Gabriel para nos proteger de pessoas que não são boas. Que as pessoas boas fiquem ao nosso lado, só as pessoas boas. Você reza comigo? Diga comigo assim, São Gabriel Arcanjo, anjo das boas notícias, anjo da anunciação, mensageiro de Deus, protege a mim, protege a minha família de toda falsidade, de toda notícia ruim, de toda fofoca. Que eu também controle a minha língua, para que eu não espalhe coisas falsas dos outros. São Gabriel Arcanjo, que eu seja portador de boas mensagens e mensagens que ajudam, mensagens que salvam. Cuida de mim, cuida de mim, protege-me, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu peço, São Gabriel Arcanjo, cuida de nós. Amém. 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 Cheia de graça.